Era uma vez uma loja de brinquedos, mas não era uma loja comum. O dono era um velhinho que colocava algo de especial em cada brinquedo que fazia. E em cada criança que visitava a loja, ele botava um montão de alegria. E hoje, quando chega o Natal, os brinquedos ganham vida. Venha fazer as suas compras de Natal no Shopping Guararapes e conhecer a loja mágica do Noel. Aqui, o seu Natal ganha mais vida.